Olá, meu nome é Eduardo Vicente e a gente vai trabalhar hoje o logaritmo módulo 2. Nós vamos trabalhar com mudanças de base e equações logarítmicas. É importante que o aluno tenha um embasamento em definição de logaritmo e propriedades operatórias de logaritmo. Caso você não tenha esse embasamento, você tem que recorrer ao módulo 1 de logaritmo e depois retornar a esse módulo. Principais bases de um sistema de logaritmo. No módulo 1 de logaritmo, a gente já tinha mencionado que quando você trabalha com logaritmo decimal, ou seja, com logaritmo na base 10, você pode omitir a base. Então existe a seguinte convenção. Se eu tenho o logaritmo de x na base 10, eu posso escrever simplesmente logaritmo de x. Exemplo. Se aparecer logaritmo de 10 simplesmente, entenda como logaritmo de 10 na base 10. E o que é logaritmo de 10 na base 10? É o expoente que eu dou para o 10 para ele ficar igual a 10. É óbvio que esse expoente é 1 porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Letra B. Logaritmo de 100 na base 10. O que ele está perguntando? Qual o expoente que eu dou para o 10 para ele ficar igual a 100? Quem é esse expoente? 2. Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Daí você já começa a induzir o seguinte. Se eu tinha o logaritmo de 10, 100, 1000, 10.000 na base 10, o resultado é exatamente o número de zeros. Porque você lembra lá do ensino fundamental que 10 elevado a 1 dá 10, ele tem um zero. 10 ao quadrado é 100, tem dois zeros. 10 ao cubo é 1000, tem três zeros. Então no exemplo C, logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3. Por quê? Porque 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Letra D. Logaritmo de 0,1. Logaritmo de 0,1 sem a base é o quê? É logaritmo de 0,1 na base 10. 0,1 é igual a 1 décimo. Logo, logaritmo de 0,1 na base 10 é logaritmo de 1 décimo na base 10. E qual o expoente que eu dou para o 10 para ele ficar igual a 1 décimo? Não se esqueça que número elevado a expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Portanto, o logaritmo de 1 décimo na base 10 é igual a menos 1. Letra E. Logaritmo de 0,01 na base 10. É o logaritmo de 1 centésimo de 1 sobre 100 na base 10. Qual o expoente, então, que eu dou para o 10 para ele ficar igual a 1 sobre 100? Esse expoente é menos 2, porque 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100. Portanto, o logaritmo de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Letra F. 10 elevado a log de 13. Esse, de repente, é o exemplo mais estranho dessa série. Porque note que não é 10 vezes log de 13. É 10 elevado a log de 13. Bem, como não tem a base, 10 elevado a log de 13 é 10 elevado a log de 13 na base 10. E, nesse momento, a gente tem que recorrer ao módulo 1 de logaritmo. Quando eu tenho uma potência cujo expoente é um logaritmo, se a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o logaritmando. Então, 10 elevado a log de 13 na base 10 é igual a 13. Se você tiver alguma dúvida nesse item, você tem que recorrer ao módulo 1 de logaritmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí